Tá construindo ou reformando? A Gemadeiras. E olha, tem muita coisa nessa loja e fechadura não pode faltar, é La Fonte. Fechadura La Fonte, R$69,00, 200 modelo pronto entrega, 9 mil itens, dia 15 no feriado, das 8h às 13h, você não pode faltar. Seis vezes no cartão? Seis vezes no cartão, quatro vezes no cheque, o primeiro cheque pra dezembro do dia 1 ao dia 20. Eu vou destacar o modelo FUC, Grupichá e Embuia, R$49,00. Show de bola, rua do gasômetro 557, 3327, 687. Tá construindo ou reformando? Pode vir. A Gemadeiras.